Olá para todos e vamos a mais um estudo. Cair no mesmo pecado, o que fazer? Será se Deus perdoa se cair várias vezes no mesmo pecado? Quantas pessoas que pensam que estão libertas de certos pecados ou de certos erros e quando menos se espera, caem de novo, principalmente pornografia? No decorrer do vídeo, você vai entender por que algumas pessoas não se libertam de certos pecados e acabam caindo novamente. Você terá que ver o motivo de você cair no mesmo pecado. Existem pecados que você deve fugir para não cair, como os pecados sexuais, como o adultério e fornicação, por exemplo. Se der brecha, cai. O diabo, a Bíblia manda enfrentar porque é algo espiritual. Por isso, se enfrenta espiritualmente. A carne, a Bíblia manda fugir porque a nossa natureza é carnal. Todo ser humano tem uma propensão, uma inclinação natural para as coisas da carne, principalmente coisas relacionadas a sexo e dinheiro. A pessoa se converte, mas a carne não. Quando não pode fugir, deve enfrentar. Como o computador e o celular, por exemplo, para ver pornografia. Ele está nas suas mãos 24 horas por dia. Só descansa quando dorme, né? Então, para não cair nisso, deve lutar. Davi diz no Salmo 51, verso 5, Em iniquidade o foi formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi reconhece que todo ser humano nasce com a natureza pecaminosa que herdou de Adão. Todo ser humano tem esta natureza. Por isso, todos têm uma propensão, uma inclinação natural para o pecado. E Davi reconheceu isso como experiência própria, porque ele caiu. Paulo disse em Galatas 5, verso 24, E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências, desejos desenfreados. Veja o que ele disse, Os que são de Cristo crucificaram a carne. Apenas crucificou, mas não se livrou dela. Crucificou a carne, mas não está imune do pecado, devido a sua natureza. Não está imune, ele está sujeito a pecar, mesmo assim se der lado. Deus liberta a pessoa do pecado, quando a pessoa se sujeita a palavra de Deus. Mas não pode dar ocasião a carne, mesmo assim. Como deu Davi, por exemplo. Sansão, Salomão, eles caíram em pecados sexuais. Salomão tinha a mesma inclinação por mulher que seu pai Davi. E veja que eram homens cheios do Espírito Santo, mas caíram. Ser cheio do Espírito Santo não significa também que está imune ao pecado, porque a natureza continua pecaminosa. Esta é a prova. Paulo disse a Timóteo, Timóteo era solteiro. Paulo disse, Fuja dos desejos da mocidade. 1 Timóteo 2, verso 22 Isso se aplica também a hoje. Ou seja, fuja de namoros com incrédulos ou crentes frios de mau testemunho. Fuja de namoro sem propósito. Hoje, nos tempos bíblicos não tinha namoro. Mas hoje, fuja de namoro sem propósito. Namoro com crente de mau testemunho. Crente frio. Crente de fachada. E isso vai mexer com a carne. Namorar para passar tempo. Para ver no que vai dar. Vai mexer com a carne. E o risco de cair existe. Se você cai sempre nos mesmos pecados, se for pecado sexual, é porque você deu lado. Se você deu lado para a mulher que trabalha com você, ou para a sua vizinha, ou na escola, na faculdade, se caiu com ela, é porque você deu lado. Tiago disse que cada um é tentado quando é engodado pela sua própria concupiscência. Então, você desejou, deu brecha e caiu. Você deve fugir. Evitar. Dizer não. Veja o que Paulo disse, 1 Coríntios 6, verso 18. Eu vou ler na tradução NVI, que ficou mais claro. Paulo disse, Paulo diz que o ato consumado é o pior pecado que existe, porque se faz uma só carne com a pessoa, quando houve penetração. Paulo manda fugir para não cair. Se não fugir, cai. Se der brecha, cai. A exploração do corpo e a intimidade sexual está limitado ao casamento, sob pena de condenação eterna, para quem quebrar este princípio instituído por Deus. A Bíblia diz que os fornicários e os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Se caiu, tem perdão. Mas deve ver por que caiu ou o que aconteceu, e não der brecha como deu. Paulo disse repetidas vezes para fugir dos pecados sexuais, de tudo aquilo que te possa levar a cair neste pecado. 1 Tessalonicenses 5, 22, Paulo disse, Tudo aquilo que te possa levar ao pecado, qualquer tipo de pecado, fuja, fuja para não avançar e cair. Paulo mandou Timóteo fugir dos desejos da mocidade. Pecado contra o corpo é pecado sexual. Existem pecados que devem ser enfrentados para não cair. Por exemplo, pecados cometidos pelo celular. As tentações pelo celular, pela TV, como filmes imorais, por exemplo, que estão na TV. Todo mundo tem TV em casa, todo mundo tem celular. Você não consegue ter autocontrole. Se o filme está na Netflix, por exemplo, ou outros parecidos, você deve deixar de assinar esse tipo de conteúdo, para não ter mais esse tipo de conteúdo na tua TV. Se essa é a sua fraqueza, então deverá fugir. A comunhão com Deus é essencial para ser liberto do pecado. Deus liberta do pecado se a pessoa se sujeitar à palavra de Deus. Se não, não. A internet faz parte da vida. Certa vez um pastor bem conhecido na internet falou que se o problema está na internet, no computador, deve se desfazer. Não. Não adianta. O computador é material de trabalho. Eu trabalho com o computador. Eu vendo pela internet. E esse trabalho que você está ouvindo, também é feito na internet. E o celular? O celular faz parte da vida. Ninguém vive sem celular mais. Não tem como. E a tentação está lá. A pessoa deve aprender a lidar com as tentações que vêm na internet. Fuja, né? E a pessoa deve ter domínio sob o pecado. E não ser dominado por ele. Mas se caiu, continue lutando. Veja o que pode ter acontecido. E luta. Vai pedindo a Deus aí. Vai orando para ser liberto. Tem muita gente que cai em pecados da internet. Cai, levanta, cai, levanta. Mas vai lutando e veja o que foi do errado aí. Até que seja liberto desse tipo de mal. É isso aí. Dá um joinha se gostou. Se não é inscrito, se inscreva. E até a próxima.